Olá, eu sou o Benio Polar, e vocês estão ligados naqueles vídeos que geral fez no YouTube, né? As famosas gameplays de cachorrinho. Sim, elas mesmas. Depois que meio que o Cellbit espalhou um vídeo no canal dele, em que ele gravava o Eridin, que é o dogin dele, um monte de gente começou a fazer, tipo, pegar um... qualquer cara pegava um cachorro na rua e começava a fazer a tal da gameplay do cachorrinho. E hoje, eu vou fazer diferente, eu vou revolucionar essa plataforma. Eu não vou fazer uma gameplay de cachorro normal. Eu vou fazer uma das ideias mais geniais que o ser humano já pode ter. Uma review de cachorro. Que, na real, eu não sei se é tão genial ou assim, né? Mas, é... Ok, vamos lá. Todo mundo conhece, pelo menos, uma raça de cachorro. Existem diversas raças espalhadas nesse planeta, mas hoje, dentro de todas essas raças, escolhemos a melhor para mostrar para vocês. A Transcedência Canina em alta resolução. Sim, em altíssima resolução. Eu nos apresento a Mei, de raça de pé duro, que, para ser sincero, é a melhor raça. Ela é uma canina altamente treinada e com habilidades muito interessantes. E, tipo, hoje, nós veremos um pouco delas. Esta é a Mei, em seu habitat natural. Já preparada para a sua veracidade, para caçar pombos. Sim, pombos. O alimento perfeito para que uma cadela como ela fique nutrida e com nenhuma doença. Mas, infelizmente, hoje ela não teve uma caça tão positiva. Mas, ok, vamos mudar de assunto. A inteligência dela é algo que supera os humanos. Por quê? Você me pergunta. Por diversos testes que eu fiz com ela, mas, entre eles, eu tranquei ela num espaço onde haveria apenas uma saída. Onde ela teria que pensar em subir nessas cadeiras e depois na mesa. E passar pela janela. E, para isso, eu precisei colocar ela lá dentro. E esperar alguns segundos para ver que ela já tinha conseguido sair do lugar. E, cara, isso mostra ainda mais que eles passam da inteligência humana muito fácil. É algo espantoso. Eu nunca entendi por que as pessoas dizem que as máquinas vão dominar o mundo. Se, na verdade, o episódio de Rick e Morty já mostra que são os cachorros que vão dominar essa desgraça. Que não se chama de terra. Mas, além disso, eu testei a sua velocidade. E foi algo que, mano, é invejável. Quem é o Zumbolt, velho? É invejável. Os cachorros tem quatro patas. O que auxilia muito na hora de correr e aumentando sua velocidade. O que é mais rápido do que esse cara falando. Mas, a May, ela é apenas um pouco fraca nessa parte. Por causa que ela é um cachorro de porte médio. Então, ela não tem tanta velocidade. Mas, isso tem pontos positivos. Como entrar em lugares com cachorros normais não entrariam. E também desviar de seres humanoides como eu. Com mais facilidade. E também serve para dormir debaixo da minha cama. O que, na minha opinião, é bem útil e bem mais fofo. Na moral, olha isso. Meu Deus, velho. Meu Deus. Mas, então. Sobre a alimentação da May. Ela é bem regrada. Com ração. Que é o suficiente para nutrir. Com todos os nutrientes. Mas, ela... Ela... Para ela, é mais gostoso comer um bolo. Ou uma pizza. Mas... É tanto que podemos ver nesses vídeos. Que comprovam tudo que nós falamos. Seguem as imagens. Que elas seguem quando a gente está com um bolo. E sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada. Na real, quer dizer assim. Ela prefere comida de humanos do que comida de caninos antigos. O que mostra mais ainda o fato dela ser um canino evoluído. E pronta para controlar a terra. Exatamente como acontece no episódio de Rick and Maury. E não é o Simpsons que prevê tudo. E sim, Rick and Maury. Que já estão na jogada já faz um tempo. E não só esse lance dos cachorros. E sim, tudo que você pode dar uma olhada lá depois. Nos episódios, eles podem ter previsto alguma coisa. Pode dar uma olhada aí. Em algum... Na Netflix. Lá tem realidade virtual 4K nos desenhos da... Algo assim, inimaginável. E outra. Além da mente ter todas essas habilidades. Ela também pode ser usada como no clickbait. Sei lá. Reage ainda a qualquer merda que tiver dando sucesso aí no YouTube. Ou tiver views. E é só esperar o dinheiro cair na conta que dá certo. E ainda podem ter memes dela também. E daí é só sucesso. Porque daí em diante. Você não vai sustentar ela. E sim, ela vai sustentar você. Mostrando ainda mais que os cachorros estão no comando. E os humanos estão ultrapassados. Falta um pouco de tempo para vermos cachorros passeando com humanos. E não humanos passeando com cachorros. E sinceramente. Eu tô bem ansioso pra ver isso. E como vão ser as novelas com cachorros atuando. O que provavelmente vai ser melhor do que qualquer malhação. E outra coisa que tem que ser discutida. Se você não concordar que os cachorros não vão dominar o planeta. Eu vou te fazer uma pergunta. Pra encerrar o vídeo. Quem foi o primeiro ser vivo a viajar pro espaço? Então esse foi o vídeo. Um vídeo bem descontraído. Não levo muito a sério o que eu falei. Não muito. Ou será que não? Não sei. É pra mostrar como esse bichinho. Essa cadela. Amei. Eu passo a maior parte do meu tempo sozinho. Então ela me ajuda as vezes. As vezes que eu não tô editando. Ela fica no meu quarto. Mesmo se lambendo. Mas é legal. É legal? Eu gosto. Então é S2M. É nóis. E esse é o meu Twitter. O próximo vídeo. Provavelmente é respondendo perguntas. E eu já fiz um tweet lá. No Twitter. Então se você quiser participar. É só mandar sua perguntinha lá. Eu queria agradecer a geral. Por que tá me apoiando. Com esses últimos vídeos. Que tipo. Muita gente saiu do canal. Mas muita gente ainda continua assistindo os vídeos. Então obrigado. Por assistir essas coisas aleatórias. Que eu posto. Porque é isso que me deixa feliz. E é isso que eu gasto a maior parte do meu tempo. E eu acho muito massa também. Uma galera que diz que se inspira em mim. E esse é muito da hora. Isso é muito massa. Muito obrigado. E muito obrigado a todo mundo que comemorou o 11K junto comigo. Muita gente mandando mensagem. Dizendo que parabéns para os 11K. Foi muito massa. Que pra mim também é uma marca muito importante. E mesmo sendo genérico. Eu nunca pensei que eu ia chegar nesse ponto. Então. É isso velho. Se você quiser compartilhar esse vídeo. Manda para qualquer pessoa que curte cachorro. Ela postou no status cachorro. Ela mandou. Ela falou sobre cachorro. Manda esse vídeo. Ela vai ser tipo. Vai me ajudar assim deveras. Sério muito. Vai me ajudar deverasmente deveras. E a mãe está olhando para o espaço dentro. Ela tem que ir nos ensinar isso. Muito louco. Então é isso. Um abraço. Eu vou voltar para o meu vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho